Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu Encontrei o meu amor, ai Jesus que lá vou eu Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora chega, 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 ora revela pra trás Ora chega, 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 ora revela pra trás Ora pois Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu Indo eu, indo eu, a caminho de Viseu Escorreguei, torci o pé, ai que tanto me doeu Escorreguei, torci o pé, ai que tanto me doeu Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora chega, 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 ora revela pra trás Ora chega, 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 fora a ré de lá pra trás Ora sus, trus, trus, ora as astras, trás Ora sus, trus, trus, ora as astras, trás Ora chega, 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 ora a ré de lá pra trás Ora chega, 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 ora a ré de lá pra trás Então pronto! Indo eu, indo eu, a caminho de viseu Indoeu, indoeu a caminho de Viseu Encontrei o meu amor, ai Jesus que lá vou eu Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora Jesus, trus, trus, ora as trás, trás Ora chega, 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 ora reda lá pra trás Ora chega, 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 ora reda lá pra trás Indo eu, indo eu, a caminho de viseu Escorreguei, torci o pé Ai que tanto me doeu Ora susto, ora susto, ora susto Ora susto, ora susto, ora susto Ora chega, chega, chega Ora rei de lá pra trás Ora chega, chega, chega Ora rei de lá pra trás Ora susto, susto, susto Ora susto, susto Ora susto, susto Ora chega, chega, chega Ora rei de lá pra trás Ora chega, chega, chega Ora rei de lá pra trás Tchau, tchau.